A ação foi realizada na Rua São Paulo, em frente à 8ª Regional de Saúde. Agentes do órgão, funcionários da Prefeitura e policiais militares entregaram panfletos alertando quanto aos cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Este ano, o Paraná já registrou mais de 3 mil casos confirmados da doença. Um aumento de 2.500% em relação ao ano passado. Na área da 8ª Regional, os números também preocupam. Nós estamos com seis casos de dengue confirmados na nossa região desde o mês de outubro até agora. São poucos casos, mas a gente tem que prestar bastante atenção, dar bastante atenção nesse momento agora que começam as chuvas, esquentam e o mosquito tende a se reproduzir mais e ter mais casos caso não tenha esse cuidado. Os agentes também lembraram os motoristas quanto aos cuidados para evitar criadouros. Principalmente para eliminar os criadouros, cuidar das plantas, colocar areia nos vasos de plantas, retirar o lixo da sua casa, cuidar dos potinhos de água e ração dos animais, lavar sempre com água e sabão e prestar atenção também nas ruas, na situação na vizinhança, coisa assim, o que puder ajudar para eliminar esses focos.